Valeu rapaziada, palco do momento agora, Poço Negro, Poço Negro, Petrópolis, aí, ó. Dá um mergulho, fazer minhas filmagens primeiro, aí, ó, como é que o bicho é escuro. Aí, ó, Poço Negro, a cascatinha lá, lá, show de bola, galera, aí, ó, pedalzinho hoje, olha lá a bike, lá, galera que acompanha a gente aí no YouTube, se inscreva, dá o like. As bikezinhas lá, é, filhão, show de bola, galera, aí, dá um mergulho aí. É isso aí, rapaziada, aí, ó. Viu? Olha que maravilha, meu irmão, olha. Muito show, muito show. Muito grande, ó, o Luciano, chorando, olha lá.